Música Do que devia amar E Chorei Ao sentia Queria sofrer Em medida de esperar Oh Então Que na minha Finita tristeza Conte-se você Encontre-se E você A razão de viver E de amar em paz E não sofre mais Nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Por que? Quem reu Quanto é Tchau. 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 Tchau.